O Grupo RCN de Comunicação lança hoje, sexta-feira, uma campanha muito importante pra gente falar desta campanha. A gente está recebendo aqui agora o Fernando Moraes, que é o diretor artístico do Grupo RCN de Comunicação, o idealizador desta campanha. Eu vou deixar pro Fernando contar pra gente do que se trata essa campanha. Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia pra nossa audiência. É sempre muito bom estar aqui no RCN Notícias, em especial falando do Grupo RCN, né? Pô, só te corrigir, você falou o idealizador dessa campanha. Eu trouxe aqui uma listinha pra você ter ideia de tanta gente envolvida nessa campanha aqui do Grupo RCN. Ana, o slogan aqui do Grupo RCN é, juntos a gente faz a diferença. E essa campanha que a gente vai mostrar é pra você que está ouvindo a rádio, pra você que está assistindo a TVCH10, nossas redes sociais, aliás, grande audiência nas redes sociais, só pra você ter ideia como que realmente, juntos, a gente faz a diferença. Essa campanha tem em voz, violão e ukulele, Giovana Iucari, locução de Reinaldo Rodrigues, da Casas Bahia, Banco Itaú, Nickelodeon e outras grandes peças. Cinegrafia de Rosildo Moura, texto e roteiro é meu, edição e vídeo de Carlos Wagner, edição de áudio de Antônio Luiz, produção visual de Leandro Elias, direção de imagens é minha, aprovação Fernando Moraes, ou melhor, aprovação Estevão Congro, direção de arte Ricardo Maeda, arte finalista Natália Silva, insight da campanha, a ideia da campanha, pra você ter ideia, veio do nosso RH, da Dani Capelari, que é o nosso RH aqui do Grupo RC. A concepção e coordenação de Ana Paro e João Amoedo, e João Semedo, coordenação e distribuição de materiais Evelyn Rodrigues, e o dígito de Eduardo Suede e Leandro Elias. Ou seja, Ana, é muita gente envolvida pra uma campanha. E essa campanha, a provocação dessa campanha, Ana, é que daqui pra frente, nós pensemos diferente. Todos nós, sem exceção, fomos impactados pela pandemia. Todos nós. Perdemos amigos, familiares, pessoas que amamos. Mas daqui pra frente, a gente precisa repensar. A gente precisa se replanejar, esquecer o passado. Lembro como se fosse hoje, no começo da pandemia, nós aqui nesse estúdio, eu tava até de luvas e máscara, todos preocupados, né, os números só subindo, e a cada momento subindo mais, e as autoridades preocupadas, nem estávamos atendendo ninguém nos estúdios aqui da TVCHD, do Grupo RCN, aqui da Cultura FM. E nesse momento, logicamente, com todos os protocolos de segurança, as coisas estão mudando. A vacina já tá no braço de muita gente. E precisamos ter a consciência de que, daqui pra frente, só depende da gente fazer diferente. Então, nós resolvemos fazer uma releitura do Roberto, com a música Daqui Pra Frente, tudo vai ser diferente. E pra isso, nós pegamos um talento aqui da nossa cidade, que é a Giovana Iucari, que é um doce de pessoa, uma menina que tem 16 anos, filha de pais e mães maravilhosos, tive a felicidade de conversar bastante com eles. E ela é um talento aqui da nossa cidade. Ela colocou voz, aliás, uma voz maravilhosa, colocou violão e colocou ukulele, aquele instrumento pequeno, aquele instrumento havaiano de quatro cordas, que tem aquele som bem, bem timista. E, a partir de agora, a gente provoca você pra isso. A gente aproveitou esse momento, que tá todo mundo já pensando e se planejando. Algumas festas já estão sendo organizadas no Brasil, eventos de teste, onde as pessoas serão testadas antes e depois do evento. Então, palestras já estão sendo programadas pro ano que vem, eventos. Então, tá todo mundo pensando no quê? Em colocar uma roupa nova. Em comprar aquela roupa nova, colocar aquela roupa nova, passar aquele perfume, ir pra aquele evento, ir pra aquele casamento, ir pra aquele evento social, pra aquela festa, pra aquela baladinha. Como diz o doutor Drosio Varela, saudade de uma balada, né, minha filha? Então, tá na hora da gente botar aquela roupa nova. E o Grupo RCN resolveu também colocar uma roupa nova. Nós reestilizamos, nós modernizamos a logomarca do Grupo RCN de comunicação com conceitos visuais atualizados, uma logomarca mais clean, clean na linguagem publicitária, pra que você ouvinte nos entenda, é sem muitos elementos, né? Pra que, quando você vê a logomarca do Grupo RCN, você automaticamente bata o olho e de cara você já vai sentir. Então, gostaria de, em primeira mão, apresentar pra vocês aqui, da Cultura FM, da TVCHD, a nova campanha do Grupo RCN. A campanha Daqui Pra Frente, Tudo Vai Ser Diferente. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. É, nos últimos tempos a gente já enfrentou tantos desafios, né? Mas agora, tá na hora de sacudir a poeira, de celebrar a vida. O Grupo RCN tá de roupa nova, um novo visual, pra gente festejar juntos, um novo momento. o começo é ser feliz e mais nada, nada daqui pra frente. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Muito bacana, Fernando Moraes. Chega a ser emocionante, né? E a gente tá precisando disso mesmo, né? A gente tá precisando de, vamos, daqui pra frente, olhar pra frente realmente, pra trás ficou, que sirva de aprendizado, né? E muito bacana o Grupo RCN, com essa visão de ajudar a sociedade, né? Pois é, Ana. Vale lembrar que o Grupo RCN, já há muitos anos, se posiciona e ajuda a sociedade a repensar esse momento. Foi assim na campanha Não Deixa a Peteca Cair, onde o Brasil tava enfrentando uma crise econômica muito grande, depois a campanha Novos Tempos, tivemos a campanha Bora, um pouco antes da pandemia, enfim, foram várias campanhas, a gente provocando a sociedade. Porque o nosso papel aqui não é simplesmente, ah, fazer campanha de produto, compra e tal coisa, compra e tal coisa. Não, a gente tá aqui também pra repensar um amanhã melhor, um futuro melhor. Vale lembrar, Ana, que essa campanha daqui pra frente, ela vai nos acompanhar nos próximos meses aí. E a novidade agora é a nova logomarca, o novo desenho, a nova roupa do Grupo RCN de comunicação. E aí, nas próximas, nas próximas desdobramentas dessa campanha, tem muita novidade boa por aí. Que maravilha. E a gente vai encerrar com essa campanha, então, Antônio e Luiz, porque é muito bacana, a gente vai chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Hoje, primeiro de outubro, o primeiro dia de um novo mês, que seja um mês abençoado, cheio de boas notícias, com o fim dessa pandemia, sem casos de Covid, todo mundo se vacinando, viu, gente? Então, é isso que nós desejamos pra você, um excelente início de mês de outubro, que seja um mês, assim, de muitas bênçãos na sua vida. E a gente encerra, então, com essa nova campanha do Grupo RCN de comunicação. Um ótimo fim de semana pra você. Daqui pra frente Tudo vai ser diferente É, nos últimos tempos a gente já enfrentou tantos desafios, né? Mas agora, tá na hora de sacudir a poeira, de celebrar a vida. O Grupo RCN tá de roupa nova, um novo visual, pra gente festejar juntos, um novo momento. Vou mesmo ser feliz e mais nada Nada daqui pra frente Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença.